No início do século XVII, 100 anos depois da época dos descobrimentos, as longas viagens pelo mar exigiam momentos de lazer para a tripulação a fim de acalmá-la e divertí-la em tempos de calmaria. Muitas vezes os próprios capitães piratas liam para suas tripulações livros malditos proibidos pela Santa Inquisição. E dessas histórias proibidas, a que mais fazia sucesso entre os piratas portugueses era As Aventuras do Papaceta.